Boa tarde pessoal, passando para apresentar a vocês aqui algumas plantas que estão muito floridas. Glória a Deus por isso, que eu sei que tem pessoas lutando para ver floração por conta de ataques de pragas, de mosca, de chuvas, fungos e etc. E eu estou aqui hoje com a Atenas para mostrar para vocês. É uma das minhas plantas prediletas. Atenas é uma planta de flor simples, porém ela não é um simples qualquer, não é uma singela qualquer. Ela é uma planta que sabe florescer e sabe esbanjar beleza. Sempre que ela floresce, é isso aqui. E olha que eu não peguei o auge da floração dela para fazer esse vídeo para vocês. A questão da Atenas florescer dessa forma é porque ela é uma planta com característica boqueira. Ela também é perfumada. Eu estou aqui com a planta das minhas sementes. Ela é super mutante. Também está super florida. Outra planta aqui das minhas sementes, olha. O enxerto ainda é novo. Vocês podem ver que é uma planta que apresenta característica boqueira. Olha, enxertei uma estaca. Vocês podem ver que o enxerto ainda é bem pequeno. É uma planta de enxerto novo. Esse enxerto, acredito que não tenha dois meses ainda, mas já formou o boqueira. Que é isso. Característica da planta. É toda planta que vai florescer assim? Não. Isso tem a ver com genética. Nem tudo se resolve com adubação. Essa planta aqui é filha da bridalbo que... Eu estou aqui com outra planta das minhas sementes. Que também gosta de florescer. Essa é a canarion. Ela é uma amarela suave. Perfumada. Mas olha a quantidade de botão. Eu não peguei o auge da floração. Essas não são as cimenteiras. São matrizes que eu produzi. E aí eu vou mostrar também para vocês o cavalo. Você percebe que é um bom cavalo. Isso também favorece na questão da floração. A gente sabe que é um conjunto. Algumas plantas são características, mas algumas coisas são um conjunto. É cavalo, característica da planta e adubação. Eu estou com outra aqui que também tem se apresentado muito boa para florescer. Olha a quantidade de botão. Olha. Tem até uns enxertos ainda para refazer. Muito botão. Ela é um amarelo. Muito bonito. Ela é bem amarela. Ela abre tanto com duas camadas quanto com três. Não tem identificação ainda. Mas a matriz de cimenteira é minha. É uma planta de cimento, em outras palavras. É uma planta que é multipétala e tem se apresentado muito boa nesse quesito. E outra que também gosta de florescer. Essa é a Carnation. Enxerto também é novo. É em um arábico. Mas olha a quantidade de botão. Tem essa que eu ganhei há pouco tempo. Ela já desbotou. Ela parece um pouco com a Paradise. Pouco não. Parece muito. Só que a flor é menor e ela abre super bem. É mais delicada. Logo quando ela abre, ela forma duas cores aqui. Uma borda escura com um tonzinho na borda mais leve. Que é esse que ficou. Essa daqui é uma planta que veio da minha amiga, Catiana. Um enxerto que ela enviou para mim de um produtor. Essa é a Princess. Mas é outra planta que eu me apaixonei. Ainda vou fazer uma matriz grande. Mas já deu para perceber que ela é muito boa de floração. Por ser uma planta multipétalas. E ela já tinha caído alguns botões. Mas ainda tem outros botões ali para abrir. Essa daqui é a Black Moulton. Olha que coisa linda. Ela parece muito com a Barbie. E ela é super mutante. Ela parece com a Barbie. Mas em características. Ela não apresenta algumas características que a Barbie apresenta. Como a questão de mancha. Nas folhas. Ela também é perfumada. Olha. Deixa eu dar só um zoom para vocês verem. O celular não dá uma captura da imagem como ela é. Mas ela também é muito florífica. Mas olha a estrutura do cavalo. Mas ela não é só a questão da estrutura. É a questão genética da planta. É a questão genética da planta. E o que eu quero falar com isso. Que floração é um conjunto de coisas. A gente tem aqui uma planta. Que eu vou até dar uma afastada nessa. Com cuidado para não derrubar. Para mostrar para vocês o que é genética. Vocês estão vendo isso? Olha isso. Ainda tem muito botão para abrir por dentro. Essa é uma look pink. Olha a quantidade de botão. Isso é uma excelente floração. Agora imagina isso. Em um cavalo daqueles gigantes. Que eu quero falar com isso. Que floração é um conjunto de coisas. É um conjunto de coisas que são bem elaboradas. A questão da estrutura da planta. A questão genética da planta. E a questão da adubação também. Que não é dispensável. Que eu tenho uma amarela aqui. Lembra a quiaba ou pupielo. Como alguns chamam. Mas é uma planta que a matriz. Não foi ainda replicada. Para comercialização. É uma planta que ainda... Então assim. Pelo fato de ser uma planta que a matriz ainda não foi replicada. Em outras palavras eu estou querendo dizer. Que é uma planta que ainda não está no mercado. Mas é uma planta muito bela. Que tem muito a prometer. Então assim. Para falar acerca de floração. A gente tem que avaliar um conjunto. São um conjunto de coisas. Como eu já expliquei aqui. A questão da estrutura da planta. A questão genética da planta. Para a floração. E a questão também do trato. Do cuidado. Da adubação. Mas em si. O fato de você fazer adubação em plantas. Não significa que elas irão florescer com essas características. Aqui nós temos uma matriz da abridalbuquê. Quando eu falo de característica. É porque isso é característica da planta. É uma planta. Que é buquê. É uma planta. Que lógico que a adubação pode dar uma favorecida melhor ainda. Mas é uma planta que sempre vai fazer isso. Sempre vai dar um show de floração. Nesse aspecto. Porque é a questão genética da planta. Olha quando ela começa a abutuar como é. O que eu quero dizer. Que a floração carrega em si esses aspectos. Essas três coisas. A questão genética da planta. A estrutura em que a planta se encontra. E a questão de adubação. Mas eu quero salientar. Que em si. A adubação. Não faz milagre. A gente vê o pessoal aí. Tentando ensinar milagres. Isso é mito. Isso não acontece. A adubação que eu utilizo aqui. É uma adubação mais simples. É uma adubação. A base de NPK. E alguns adubos que possuem micronutrientes. E alguns adubos de manutenção. Que são. Essas bolinhas. Essas bolinhas pequenas. Aqui é o. Basacote. Mas tem um homoscote. E tantos outros aí. Entrando. No mercado. E assim. Em termos de adubação. Para a floração. Eu acredito que ela vai seguir. Os mesmos requisitos. Dentro do NPK. O nitrogênio. Tem a sua função. Mas ele não pode ser. Tão elevado. Senão a planta vai estiolar. A questão da concentração do fósforo. Deve ser maior do que a do nitrogênio. É porque o fósforo. É responsável pela questão. De fazer a planta florescer. É a questão também da produção. De sementes. A questão da produção. De frutos. E além disso. O fósforo também tem outras finalidades. É como a questão. Da estrutura da planta. Até da vitalidade das raízes. Ou seja. Produzir uma planta com uma estrutura. Saudável. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas estão prometendo milagres. Aí na internet. Ensinando receitas. Coisas. Que não existem. A adubação. Ela deve ser básica. Nitrogênio. Fósforo e potássio. Aí a cadeia do NPK. Sempre o potássio. E o fósforo. Maior do que o nitrogênio. Mas em si. A adubação. Não faz milagre. A adubação favorece. Mas para chegar a uma floração dessa. Tem muito a ver também com a genética da planta. E tem algumas plantas. Que são mais predominantes. Para a floração em questão genética. Eu estou com uma filha da Dourada aqui. Ela é uma mudinha nova. Não sei se tem seis meses. Mas olha a quantidade de botão. Muito botão. Ela é amarela pura. Aí eu estou com outra aqui. Que também é bem delicadazinha. Também muito boa. De floração. Por que eu estou mostrando isso? Porque você percebe que é uma planta nova. Mas olha a quantidade de botão. Desde que ela começou a florescer. Ela ainda não parou. Isso tem a ver com genética. Não é só adubação. E eu quero finalizar o vídeo mostrando isso para vocês. Mostrando essa explosão de flores. Não só uma. Eu peguei aqui algumas plantas. Com características muito boas para a floração. Porque não é só adubação. É característica da planta também. Que esse vídeo possa alegrar o seu dia. Que você possa...